Olha aqui, ó, o Parmeira. Parmeira tem três pontos menos, agora tá com 19, poderia ter 21, né? É, ele tem aquele ponto de exclamação, né? É. Santos, Atlético Mineiro e Botafogo completam o G4, Flamengo, Bahia, Inter, São Paulo, Goiás e Corinthians. É o G10. Só que o Atlético, né? Deu uma... Deu uma caidinha por causa do Goiás, né? Exatamente. Próximo adversário, vamos virar, ó, foi pra décima primeira colocação. G11. Dez pontos, continua, né? E aí aqui, lembrando a zona maldita, Fortaleza, Vasco, CSA e Havaí. O Havaí também. O Vasco não se desgruda de baixo. Ele tá gostando muito. Campanha do...